Hoje em dia, o que você prefere? Aproveitar a vida ou priorizar o trabalho? Morar bem ou morar perto de tudo? Um lar ou um investimento? É, ainda bem que existe um lugar onde a vida tem infinitas possibilidades. E você pode ter todas elas. Infinity 600, localizado no melhor do Meireles, a 200 metros da beira-mar, com tudo do melhor ao redor. Gastronomia para quem quer saborear uma vida mais prática. Hospitais para quem quer proteção. E lazer para desfrutar a vida. O empreendimento conta com apartamentos compactos de 54 a 58 metros quadrados. Uma ou duas vagas com uma área comum como você nunca viu. Coworking, para você trabalhar sem sair de casa. Uma vista que é assim como o projeto de encher os olhos. Skylounge, para você olhar a cidade sob uma nova perspectiva em um ambiente completo. Bicicletas compartilhadas exclusivas, para você conhecer uma nova forma de interagir com a cidade. Além de deck, piscina com churrasqueira, salão de festas gober e muito mais. Para você ser infinitamente feliz. Chegou a hora de levar sua qualidade de vida ao infinito, no Infinity 600. Mais um lançamento de sucesso da Marquise Incorporações. Marquises Incorporações. Inscreva-se. Obrigado.